Mãos à obra! Se por acaso precisar de uma joia leve, mas cheia de estilo, para ir a um evento social ou para oferecer a alguém, nada melhor que fazer um vistoso colar com placas de espuma. Os materiais necessários são Placa de espuma amarela Placa de espuma rosa Placa de espuma azul Lápis Tesoura Cola Um pau de espetada E fio de nylon Para começar, desenhamos linhas paralelas na espuma amarela para ficarmos com duas tiras mais grossas e três tiras mais estreitas E recortamos A seguir, pegamos em cada tira, unimos dois cantos opostos com um traço e recortamos de forma a ficarmos com os triângulos assim compridos Fazemos o mesmo na espuma azul e na rosa Recortar duas tiras largas, três tiras estreitas e transformá-las em triângulos compridos Agora, com a ajuda do palito, enrolamos os triângulos e colamos a ponta para fazer assim uma espécie de caracol Fazemos o mesmo com os outros triângulos até ficarmos com muitos caracoizitos de espuma Para terminar, enfiamos todos no fio de nylon E damos um nó nas duas pontas para finalizar o colar Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas Desenhar linhas paralelas na espuma amarela para fazer duas tiras largas e três tiras estreitas E recortamos Unir os cantos opostos e cortar para fazer triângulos compridos Repetir os mesmos passos na espuma azul e na espuma rosa Enrolar os triângulos com a ajuda de um palito comprido e colar a ponta para fazer um caracol Assim que tivermos os triângulos todos enrolados Enfiamos no fio de nylon e fechamos dando um nó nas duas pontas E está pronto para deslumbrar, seja usado no pescoço ou oferecido àquela tua amiga especial E está pronto para deslumbrar, seja usado no fio de nylon